Amigo, precisamos conversar O homem quando fica apaixonado Controlado pelo amor de uma mulher Dá tudo que consegue até a vida No peito carrega uma ferida E ela só faz dele o que nem quer Amigo, até agora você nada entendeu Pois esse homem apaixonado assim sou eu Essa mulher só destruiu a minha vida Amigo, me leve a sério porque eu não estou brincando Peça-me desculpa se você me deixa rando Se não tem jeito eu meto a cara na minha vida Amigo, precisamos conversar Quero contar a minha vida pra você Quem sabe você pode me ajudar Ou pelo menos vai me entender O homem quando fica apaixonado Controlado pelo amor de uma mulher Dá tudo que consegue até a vida No peito carrega uma ferida E ela só faz dele o que nem quer Amigo, até agora você nada entendeu Pois esse homem apaixonado assim sou eu Essa mulher só destruiu a minha vida Amigo, me leve a sério porque eu não estou brincando Peça-me desculpa se você me deixa rando Se não tem jeito eu meto a cara na minha vida Amigo, até agora você nada entendeu Pois esse homem apaixonado assim sou eu Essa mulher só destruiu a minha vida Amigo, me leve a sério porque eu não estou brincando Peça-me desculpa se você me deixa rando Se não tem jeito eu meto a cara na minha vida Passo dias só me perguntando O que eu fiz tão errado assim Pra você querer me abandonar Nem ao menos se lembra de mim Quando é dia eu não tenho sossego Quando é noite eu não posso dormir Preocupado com a sua ausência Quem me dera ter você aqui Quem será esse outro alguém Que te fez tão feliz quanto eu Nunca mais vou gostar de ninguém Meu amor, nosso amor não morreu O meu corpo eu lhe dei por inteiro O meu mundo era eu e você Nossa cama e os travesseiros Vão testemunhar nosso prazer Mas quem sou pra ter lá só comigo O que eu tinha você já usou Se sofrer por te amar vou castigo Vou morrer castigado por esse amor Quem será esse outro alguém Que te fez tão feliz quanto eu Nunca mais vou gostar de ninguém Meu amor, nosso amor não morreu O meu corpo eu lhe dei por inteiro O meu mundo era eu e você Nossa cama e os travesseiros Vão testemunhar nosso prazer Mas quem sou pra ter lá só comigo O que eu tinha você já usou Se sofrer por te amar vou castigo Vou morrer castigado por esse amor Quem será esse outro alguém Que te fez tão feliz quanto eu Nunca mais vou gostar de ninguém Meu amor, nosso amor não morreu Meu amor, nosso amor não morreu Meu amor, nosso amor não morreu Meu amor, meu amor não morreu Numa casinha pobrezinha no interior Existe um pobre homem lavrador Sua família numerosa e sem fortuna Situação Situação que me causou imensa dor A filharada Afilharada Afilharada Entra mês Entra mês e após mês Com a sua enxada Vamos esperar mais algum tempo a produção Quando é domingo Quando é domingo A roupa limpa é emendada E no bolso não se encontra condução Vai mudar Vai mudar Boa colheita Boa colheita é o sonho de um labrador Boa colheita é o sonho de um labrador Entra mês e após mês Com a sua enxada Boa colheita é o sonho de um labrador Vamos esperar mais algum tempo a produção Boa colheita Quando é domingo A roupa limpa é emendada E no bolso não se encontra um tostão Vai mudar Vai mudar A minha sorte vai mudar Com boa colheita Meus filhos podem estudar Vai mudar Com o fio no santo protetor Boa colheita é o sonho de um labrador 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 Música Estou sozinho querendo ter você Já não suporto tanta solidão Vem, quero te amar, quero te dar milhões de beijos É só você queimar os meus desejos E faz feliz o meu coração Vem, me traz de volta esse amor que eu preciso Quero te ver com aquele sorriso Quero te dar um paraíso de amor Vem, os nossos sonhos não estão perdidos Os nossos beijos jamais esquecidos Sem você não sei quem eu sou É mais uma noite que eu sonho contigo Vai amanhecer e eu estou sozinho Perdido de amor e não vejo você É mais uma noite que eu sonho contigo Vai amanhecer e eu estou sozinho Perdido de amor e não vejo você Música Vem, me traz de volta esse amor que eu preciso Quero te ver com aquele sorriso Quero te dar um paraíso de amor Vem, os nossos sonhos não estão perdidos Os nossos beijos jamais esquecidos Sem você não sei quem eu sou É mais uma noite que eu sonho contigo Vai amanhecer e eu estou sozinho Perdido de amor e não vejo você É mais uma noite que eu sonho contigo Vai amanhecer e eu estou sozinho Perdido de amor e não vejo você É mais uma noite que eu sonho contigo Vai amanhecer e eu estou sozinho Perdido de amor e não vejo você É mais uma noite que eu sonho contigo Vai amanhecer e eu estou sozinho Perdido de amor e não vejo você Ontem a noite eu bebi Hoje eu vou beber de novo Eu não tô nem aí Se tô na língua do povo Eu sei que estão falando Pode falar quem quiser Eu só sei que estou sufocando Morrendo sem essa mulher Meu coração tão carante Só você grita de dor O dia vai e a noite vem Eu espero e você não vem É duro viver sem ninguém Já não sinto o calor do seu corpo Minha joia rara Pobre homem que ama e não consegue te esquecer Dormi não consigo Fome eu não tenho já faz mais de um mês Sem você do meu lado Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Já não sinto o calor do seu corpo Minha joia rara Pobre homem que ama e não consegue te esquecer Dormi não consigo Fome eu não tenho já faz mais de um mês Sem você do meu lado Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Sem você do meu lado Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Já não sinto o calor do seu corpo Já não sinto o calor do seu corpo Minha joia rara Pobre homem que ama e não consegue te esquecer Dormi não consigo Fome eu não tenho já faz mais de um mês Sem você do meu lado Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Dormi não consigo Fome eu não tenho já faz mais de um mês Sem você do meu lado Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Minha joia rara Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Eu lembro toda noite eu ia Naquela casinha A gente abraçava e beijava E não faltava amor Você, uma moça bonita De família nobre E eu, Landa Ró Sou um homem pobre De uma cidade do Império Você, uma moça bonita De família nobre E eu, Landa Ró Sou um homem pobre De uma cidade do Império A sua família levou você pra longe de mim E agora eu tô vivendo assim A vida pra mim já não tem mais valor E agora eu sigo sem rumo e sem direção Feito um caldoido pela contramão E vou parar nos braços De quem me deram amor A rua onde eu passava Hoje eu não passo mais Pra não ver Aquela casinha dos nossos encontros Hoje ela está fechada Tudo é solidão Deixou o vazio No meu coração Eu estou vivendo Nos tangos e barrancos A sua família levou você pra longe de mim E agora eu tô vivendo assim A vida pra mim já não tem mais valor E agora eu sigo sem rumo e sem direção Feito um caldoido pela contramão E vou parar nos braços E vou parar nos braços De quem me deram amor A sua família levou você pra longe de mim E agora eu tô vivendo assim A vida pra mim já não tem mais valor E agora eu sigo sem rumo e sem direção Feito um caldoido pela contramão E vou parar nos braços De quem me deram amor Chorou a nasce inteira Parou um coração Foi morar com Deus O cantor apaixonado do bovão Foi morar com Deus O cantor apaixonado do bovão Até ali no nascimento Foi e deixou saudades Hoje é feliz Foi morar com Deus Da sua terra querida Foi e não se despediu Deixando milhões de fãs Chorando por todo o Brasil O sol também entristeceu Lá no céu A lua chorou Na minha maraca sumé Foi desespero e dor Momento que trago gravado Que jamais alguém vai esquecer Que jamais alguém vai esquecer Só ficou a tua voz Só ficou a tua voz cantador Até ali no teu violão chora O cavalo branco adoeceu A Tânia todo dia chora Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Só ficou a tua voz cantador Só ficou a tua voz cantador Até ali no teu violão chora Até mesmo aquele passarinho Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Até mesmo aquele passarinho Só ficou a tua voz cantador Até mesmo aquele passarinho Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Até mesmo aquele passarinho Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Até mesmo aquele passarinho Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola De tristeza morreu na gaiola Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Garçom, você sabe a dor De quem ama e não é amado Por isso que eu estou bebendo De mesa em mesa, desorientado Meu Deus, o que eu fui fazer? Beijar essa mulher e me apaixonar Eu sei que não vou resistir Dói dentro de mim, eu preciso chorar Garçom, eu só quero beber Vou amanhecer na mesa desse bar Garçom, dói as marcas que ela deixou Eu já sofri demais por amor Mais um gole, por favor Garçom, o que ela fez com o homem não se faz Mas por ela eu bebo, eu bebo, bebo mais Foi ela que roubou a minha paz Garçom, o que ela fez com o homem não se faz Garçom, o que ela fez com o homem não se faz Garçom, o que ela fez com o homem não se faz Mas por ela eu bebo, eu bebo, bebo mais Foi ela que roubou a minha paz Mas por ela eu bebo, eu bebo, bebo mais Foi ela que roubou a minha paz Mas por ela eu bebo, eu bebo, bebo mais Foi ela que roubou a minha paz Garçom, o que ela fez com o homem não se faz Tente outra vez sorrir Levanta a cabeça Não fique triste assim O coração aguenta Eu sei que dói demais Já doeu em mim Eu já me sufoquei Também amei Também amei assim Eu me perdi no tempo Meu mundo mudou de cor Nos bares da rua Eu chorei por amor O coração dispara A cabeça não pensa Amigo não chora O coração aguenta Perder alguém que a gente ama Dói demais Amei alguém que um dia Levou minha paz Por esse amor bandido Eu sofri demais Meu coração ferido Quase se arrebenta Pra não morrer de amor A gente se vira nos linta Pro coração não parar Perder alguém que a gente ama Dói demais Amei alguém que um dia Levou minha paz Por esse amor bandido Por esse amor bandido Eu sofri demais Meu coração ferido Quase se arrebenta Pra não morrer de amor Pra não morrer de amor A gente se vira nos linta Pro coração não parar Porque que tem homem que maltrata a mulher Com palavras doceiras e bobas E não faz do da dor que ela quer Porque que tem homem que maltrata a mulher Com palavras doceiras e bobas E não faz do da dor que ela quer Humilha e faz sua escrava Não percebe o valor que ela tem No entanto, não vive sem ela Sem o seu amor, ele não é ninguém Gostar tão de vagabunda De doida, sem juízo Pois pra mim é diferente A mulher é um paraíso O homem sempre cai de quadro Quando a mulher dá um sorriso Ele pode ser bonitão Gostosão, valentão Ou galã de novela Mas na hora do amor Na cama ele pede pra ela Ele pode ser bonitão Gostosão, valentão Ou galã de novela Mas na hora do amor Na cama ele pede pra ela Ele pode ser bonitão Ele pode ser bonitão Gostosão, valentão Ou galã de novela Mas na hora do amor Na cama ele pede pra ela Ele pode ser bonitão Gostosão, valentão Ou galã de novela Mas na hora do amor Na cama ele pede pra ela Ele pode ser bonitão Gostosão, valentão Ou galã de novela Mas na hora do amor Na cama ele pede pra ela Ele pode ser bonitão Gostosão, valentão Ou galã de novela Mas na hora do amor Na cama ele pede pra ela Mas na hora do amor Na cama ele pede pra ela Mas na hora do amor Na cama ele pede pra ela Chegou a hora Eu vou pegar O estradão Daqui a pouco Com certeza Eu chego lá Vou no meu carro Voando feito avião Todos amigos já estão A me esperar Não perco o tempo Feito o vento Assim eu vou Eu não paro Nem um pouquinho Pra descansar Saudade é tanta Piso em fundo E vou em frente Rever papai Meus irmãos Todos parentes Ansiedades de rever Aquela gente No pensamento No pensamento Sempre há Aquela mulher Feito asteroide Vou rasgando a escuridão Vou abraçar A minha maracazulé Terra da arte Do meu querido Brasil Vou me saciar Nas águas Daquele rio Vou tomar uma Pra dar mais Inspiração Brisa bacana Eu sei que também Vou curtir Matar a saudade Dos meus tempos De criança Um dia voltar Pra minha cidade É a minha esperança Ansiedades de rever Aquela gente No pensamento Sempre há Aquela mulher Feito asteroide Vou rasgando A escuridão Vou abraçar A minha maracazulé Terra da arte Do meu querido Brasil Vou me saciar Vou me saciar Nas águas Daquele rio Leve esse show Pra sua cidade 098-8817-54-91 É Valdo Cardoso Alô Maragazulé Aquele abraço Eu quero agradecer Meu pai Meus irmãos E amigos E a todos Da minha cidade Aquele abraço É Valdo Cardoso podem ser Que chocolate Aquele abraço E mais Convônio Aquele abraço Sai